Música Olá a todos, hoje vou partilhar convosco uma receita anti-desperdício. Por vezes desperdiçamos ingredientes em algumas receitas na nossa aderçaria tradicional. Quem já não fez um pudim ou um leite creme e mesmo um pão de ló e ficou sem saber o que fazer às claras? Primeira dica, congelar as claras. Sim, é com claras congeladas que eu vou fazer esta receita de mufo de chocolate. Uma receita simples que agrada sempre a miúdos e graúdos. Vamos lá então. Na véspera, retirem as claras do congelador e coloquem no frigorífico, para dessa forma irem descongelar-me lentamente. Preparam os ingredientes. As 11 claras, 250 gramas de chocolate negro, 1 colher de sopa de suco de limão e 40 gramas de açúcar de coco. Segunda dica, caso pretendam dar uma maior estabilidade à mousse, podem usar 1 oitavo de colher de chá de goma xantana. A preparação. Começamos então por derreter o chocolate em banho-maria, pois convém que eu refiço um pouco antes de juntar às claras. Bata as claras com o fome de limão e a goma xantana. Quando tiverem aumentado de volume, adicione o açúcar e bata até ficarem em castelo. Depois, de as claras estarem prontas, junta aos poucos o chocolate de retiro e envolve-a lentamente, para que não percam o ar, até estar tudo bem envolvido. Coloque-lhe uma taça grande e leve ao frigorífico mínimo umas 4 horas, mas o ideal é de um dia para o outro. Decora a gosto e sirva. Depois digam-me como correu. Se inscreva no canal.